A atualização 8.3 do World Soccer Teams foi liberada apenas para beta tester e já é importante dizer, infelizmente não tem como você virar beta tester, é um programa que já está com as vagas fechadas, tá bom? E outra coisa que é importante dizer é que eu não sei quando a atualização vai ser liberada para todo mundo. Como é que funciona? Libera para betas, os betas fazem os testes, por isso que beta testers verificam se tem algum bug, se tiver, reportam para os desenvolvedores, os desenvolvedores corrijam os bugs e depois é liberado para todo mundo. E você que é beta, a sua missão não é só ter acesso antecipado, é reportar. Quanto mais cedo a gente identificar os bugs e mais cedo eles corrigir, mais cedo vocês têm acesso à atualização. Dito isso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da atualização 8.3 com imagens, tá bom? Então, se você puder, se inscreva no canal porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho e vire membro do canal. Virando membro do canal você tem acesso a vídeos antecipados, tá? Também tem acesso a emojis e figurinhas exclusivas para membros. Em breve vou lançar o Discord exclusivo dos membros, beleza? O primeiro item dessa atualização é que agora existe uma questão de agressividade, vamos falar assim. Os desenvolvedores não usaram essa palavra, mas eu acho que assim fica mais fácil para vocês entenderem. O que é a agressividade? É como se fosse um status para o jogador. Vocês percebem que todo jogador é meio que único? Por quê? Cada um tem a sua idade, a combinação, né? Idade, velocidade, passe, chute, defesa e fôlego. Inclusive aparência e nome. Então, são status que definem como o jogador é, se ele é bom ou não. Mas de qualquer maneira ele é um status oculto. Por quê? Você não consegue ver aqui qual é o nível de agressividade de cada jogador, né? Certo? O que foi dito é que a partir de agora os jogadores terão um perfil que vai determinar quão agressivo ele é. E como a gente pode perceber isso? Através dos cartões. Quanto mais cartão ele tomar, mais agressivo ele é. Então, Dumbledore, como é que eu vou saber qual é o nível de agressividade do cara? Pois é, agora vamos ao segundo item que vai ajudar a identificar o nível de agressividade. E segundo os desenvolvedores, que foi falado no comunicado, é que esse nível de agressividade vai respeitar as características do jogador na vida real. Então, mano, fica esperto no Felipe Melo da vida, um Diego Costa, né? O atacante lá também é todo estressadinho, um Pepe do Porto, né? Que são jogadores bem agressivos. Como é que você vai poder fazer a verificação se esse jogador de fato é agressivo ou não? Agora, em estatísticas, nós temos dois novos itens, o cartão amarelo e vermelho. Aqui você vai conseguir fazer o monitoramento dos cartões que os jogadores estão tomando. Então, como eu disse, quanto mais cartão ele tomar, mais agressivo ele é. E outra coisa, isso aqui vai nos ajudar a também gerir o nosso time. Por exemplo, a cada três cartões amarelos na liga, o seu jogador é suspenso, que nem na vida real. E vamos supor que o Real Madrid vai enfrentar o Barcelona no próximo jogo. Se eu estou vendo que tem um jogador que está pendurado, eu posso poupar ele nesse jogo para que ele possa jogar o jogo do Barcelona e não me desfalque, já que eu estou no Real Madrid, entendeu? Então, isso aqui também vai nos ajudar, além de conferir o nível de agressividade dos jogadores, conferir também, gerir melhor o nosso elenco. Então, muito legal isso aí. O próximo item eu achei muito legal. A partir de agora nós teremos eventos aleatórios. Assim como na vida real, porque no futebol, eventos extracampo influenciam no jogo. Por exemplo, um jogador que brigou com a mulher, ele pode ficar com a moral um pouco mais baixa e jogou mal. Um cara, por exemplo, o próprio Adriano. O Adriano Imperador, ele ficou muito mal quando o pai dele se foi, e ele acabou deixando desempenhar o papel que ele fazia lá na Itália, e a gente sabe da história. Então, assim, fatores extracampos influenciam, sim, dentro do jogo. Sei lá, o Williams saiu do Corinthians por causa da torcida, que ele sentiu muita pressão e voltou para a Inglaterra. Então, sim, isso acontece. E a partir de agora, também acontece no World Soccer Champions. Existirão eventos que acontecerão ao longo da temporada que podem ser positivos ou negativos. Ou seja, podem te ajudar ou atrapalhar. Eu fiz uma live, molecada, assim que saiu a atualização, e eu joguei uma temporada completa com o Barcelona, e só teve apenas um evento. E nesse vídeo agora, eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Um exemplo de um evento positivo e um exemplo de um evento negativo. Vamos primeiro, esse evento aconteceu comigo, tá bom? Que foi um evento positivo. Boas notícias. Vídeo viral do seu time eleva o moral e conquista novos fãs. Mais 7.2 milhões. Então, como é que funciona? Eu simplesmente, quando eu cheguei nessa tela no menu, subiu esse pop-up com essa notícia, e do nada eu ganhei 7.2 milhões. Eu acredito que esse valor vai ser adequado ao nível de finanças do seu time. Por exemplo, esse evento aqui rolou comigo lá no Barcelona, por isso que eu ganhei 7.2 milhões. Agora, eu não vou ganhar 7.2 milhões num time da quarta divisão, né? Porque senão vai ficar fácil. Então, eu acredito que isso aí vai ser proporcional ao tamanho do seu elenco, mas, infelizmente, eu não joguei o suficiente para ver. Como eu disse, eu só tive um evento, mas, por sorte, na página oficial do Instagram do World Soccer Champions, eles compartilharam um evento negativo. O que é o evento negativo? Tá em inglês, mas eu vou traduzir. Ou, ou, má sorte. Infelizmente, um vírus, durante uma viagem, três jogadores ficaram doentes. Ou seja, três jogadores seus vão ficar fora. Ele não diz em período de tempo, acredito que vai ser só um jogo. Então, você perde três jogadores para o próximo jogo. Pô, isso aqui... Ó, vamos combinar. Isso aqui é bom demais, e isso aqui é ruim demais. Mas, imagina, você vai jogar a final da Champions League e o cara, sei lá, você perde os três principais jogadores. E eu acredito que esses três jogadores também, que vão ficar doentes, são aleatórios, tá? Mas, muito legal, porque eleva o nível de dificuldade do jogo. Ou, vamos contar com a sorte. E vale a pena dizer também que eu não sei quais são os eventos. Eu, se vocês quiserem, ao longo do tempo aí, a gente pode ir mapeando. E aí, eu faço um vídeo mostrando todos os eventos possíveis. Mas aí, talvez, eu precise de vocês. O que vocês acham da ideia? Comentei. O próximo item, na minha opinião, é o mais legal dessa atualização, que é o editor de uniformes. O que acontece? A partir de agora, nós podemos editar. Ó, primeiro, aqui vai ter, no menu, você vai puxar até aqui, vai ter um item chamado uniformes. Clicando aqui, você vai poder selecionar qual uniforme você quer editar. Você quer editar o primário ou o secundário? Eu quero o uniforme 2, então, eu vou editar esse aqui. Aqui, a gente pode escolher o tipo de uniforme que vai ser. Então, eu posso escolher no estilo da Croácia. Nossa, que horrível, né? Esse aqui. Eu posso escolher qualquer um que eu quiser. Então, vamos supor que seja esse. Aqui, eu posso escolher a cor primária da camisa. Vamos supor que... Eu vou deixar uma camisa do Barcelona. Ó, assim. E aqui, a cor secundária, que é um azul, né? Sei lá, um azul, assim. Do Barcelona, é mais ou menos assim. Aqui, eu posso já... Os shorts, né? Vou deixar vermelho igual do Barcelona. Que crime que eu estou fazendo. E o meião? Vamos deixar amarelo só para ficar diferente. Pronto. Aqui, eu posso editar tudo. Aqui em cima, cores do time, eu posso editar tanto essa faixa aqui, quanto a fonte da cor. Então, cor do time, essa cor do time aqui, eu posso clicar. Vamos deixar, sei lá, rosa. Nossa, eu vou deixar bem zoado. E marrom, tá? E aí, a gente percebe que a faixa mudou para rosa e a fonte para marrom. Não só isso, como também aqui, em gestão do time, o círculo, né? A bolinha do seu time também ficou rosa com fonte marrom. E, pô, essa aqui, dessa atualização, foi o item que eu mais gostei disparado. Achei bem legal. E, ó, vale a pena dizer, olha que sorte, está atualizando agora para vocês os packs. Ou seja, o que atualizou? Jogadores, molecada. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Alguns elencos foram atualizados. Eu vou trazer como exemplo aqui o São Paulo, tá? Como a gente sabe, o São Paulo recentemente recebeu o Rames Rodrigues e o Lucas Moura. E está aí, ó. Eles foram atualizados. Então, tem alguns elencos. Eu não vou mostrar para vocês agora, porque é muito elenco, né? Então, teve alguns jogadores que foram atualizados. Caso você queira ver, eu vou deixar agora um card. Na live, eu fiquei, mano, uma meia hora a galera pedindo para eu ver. E eu ficava vendo, conferindo. Então, caso você queira ver vários jogadores que foram atualizados, assiste. Clica no card, porque lá, durante a live, eu tirei a dúvida de geral. A galera dava um nome e eu ia lá e procurava para ver se estava atualizado. Mas, vou trazer como... Como eu sou São Paulino, né? Vou trazer como exemplo a atualização de data pack. Portanto, alguns times foram atualizados. E alguns jogadores que não estavam no jogo ou que estavam no time errados, agora estão. Uma atualização que está chegando e todo mundo queria muito que chegasse é que agora, quando você for promovido, o seu time vai ganhar uma recompensa em dinheiro. Quando eu digo dinheiro, é o dinheiro verde, não os bucks, tá bom? E aí, mano, o que eu quero dizer com isso? Antigamente, mano, a gente tinha alguns absurdos. Por exemplo, se você estava na sexta divisão da Inglaterra, na quarta divisão do Brasil, por exemplo, essas divisões eu tenho certeza. Você, mesmo sendo campeão, você não ganhava uma premiação. A partir de agora, de acordo com o que foi prometido, caso você seja promovido, repito, promovido. Ou seja, você subir de divisão, você vai receber uma premiação. Então, não necessariamente você precisa ser campeão para receber uma promoção. E o mais legal é que isso facilita um pouco mais para a gente fazer o nosso modo carreira, né? Porque, mano, subir aqui, começar na sexta divisão da Inglaterra e mesmo sendo campeão não ganhar nada de dinheiro para não poder reforçar o elenco, é muito embaçado. Agora, sobre valores, infelizmente eu não joguei, eu não subi nenhum time, então eu não posso dizer para vocês. Mas isso é uma ótima notícia. Outra boa notícia é que agora nós temos duas novas competições, uma nível de clubes e outra nível de seleções, tá? A nível de clubes, eu estou com uma colinha aqui, eles chamam de Club Challenge, que é o desafio de clubes, né? Que é uma competição entre a Comebol e a UEFA, né? Que são o campeão da Europa League e o campeão da Sul-Americana. No caso, foi o Sevilha contra o Del Valle, né? A última competição que teve, e o Sevilha saiu campeão, tá? Então, é o desafio de clubes, como é chamado na vida real. E outra que aqui está com um nome diferente. Na vida real, se chama Finalíssima, né? Que é o campeão da Copa América quanto o campeão da Eurocopa. Que na vida real rolou entre a Argentina e a Itália. E a Argentina acabou sendo campeã, inclusive rolou antes da Copa do Mundo essa competição. Aqui no jogo, eles usam outro nome. Eles estão usando o nome de Copa dos Campeões da Europa e da América do Sul, tá? Basicamente traduzindo aí para o português. E o mais engraçado de tudo é que aqui no exemplo, ele meio que tirou nós, né? Brasil e Alemanha. Precisava disso. Na moral, precisava. Essa atualização agora que eu vou mostrar para vocês não é, tipo, muito, nossa, uau. É um detalhe, mas eu achei bem legal, porque é um dos detalhes que moram um capricho, né? Então, a gente consegue agora, a partir da próxima atualização, verificar quais são os seus jogadores que são convocados para as seleções. Como é que você vai identificar isso? Primeiro, você vai lá, deixa eu mostrar desde o começo. Gestão de time. Meu time. E aqui você vai poder ver essas bolinhas amarelas. Essas bolinhas amarelas são jogadores que pertencem às suas seleções. Então, o Ter Stegen joga pela Alemanha e assim respectivamente. Por exemplo, Oriol Romeu não joga pela seleção da Espanha, tá? O Balder joga, tá vendo aqui? O Ronald Araújo tem, o Marcos Alonso não. Então, indica aqui quais jogadores, através dessa bolinha, foram convocados. Outra coisa que mudou é que agora o formato da Liga Escocesa foi alterado para o que é na vida real, tá? Isso aqui não muda muito pra gente, mas só pra vocês saberem, a divisão 1, tanto a divisão 1 quanto a divisão 2, agora estão com o formato igual que é na vida real. Meus manos, basicamente foram essas atualizações. A minha favorita foi a atualização de edição de kit. Comentem aqui qual foi a sua atualização favorita e também qual é a nota que vocês dão. De 10, de 0 a 10, qual é a nota que vocês dão? Comentem aí. E por favor, continuem acompanhando o canal, vou deixar aqui um card com todos os modos carreira que eu já fiz. É uma playlist com mais de 200 vídeos e você pode escolher qualquer modo carreira que você quiser. Então, é isso. Tamo junto, obrigado e espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu. Valeu. Tchau.